Brau rapaziada Hoje é mais um dia aqui no resort Mano, aqui dá uma renda do caralho Olha esse cara, dá atenção Ô Bruno Ô Bruno Por que que toda vez que eu olho para você Você está em uma presença feminina Toda vez É porque nós viemos Porque nós viemos com uma mulher Né? E estar com mulher é sempre bom E eu digo, mulher que não tem dinheiro Como é que é? Mulher que não tem dinheiro Até para amizade 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 colorida Vamos ver se você fez amizade Ou se você estava de olho em outras coisas Como que é o nome dela? Como que é o nome dela? Ana Siqueira Ana Siqueira Maria Clara Maria Clara Ana Siqueira Aceitou todas? A porra Rapaz Achei que você não sabia O meu xará Bruna Vinícius O homem que comanda e manda O showman As mulheres não podem ver que enlouquece Eu estou com o homem aqui do lado também É verdade Nem tudo é beleza Mas sim como você Uma comunicação boa né? É isso mano Pede o like aí para a rapazela do canal então Galera é o seguinte Você do canal do meu amigo Meu parceiro Dona Meu irmão Que eu tive a satisfação de conhecer Mostro de essa amizade Não só ele Toda a equipe dele Bom Se inscreva Se inscreva no canal Instagram Donas.progresso Segue o novo like Para falar a verdade Instagram está uma funeragem É o Instagram Para com isso Nos ajuda Então galera Dê o seu like Está aí no canal do Dona Se inscreva Compartilha Ative o sininho E também siga aí O meu parceiro Dona Do novo Instagram Você pedindo like As meninas pedindo like Não tem como poder dar like Deixa o like aí Mete 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 o like aí Para o pessoal da like no canal Dá o like Mete para se inscrever aí Vai deixar o link aí Que nós já se inscreveu todo mundo Passa o Instagram de vocês É agora para o pessoal seguir Que eles vão querer saber qual que é o seu Insta Daína Gomes Oficial Stephanie Xavier Maria Clara M68 E Ana Siqueira 3 Vocês são da onde? Fui na cidade Ah daqui mesmo? Aham Precisa digital também Vocês viajam para São Paulo? Ainda vai Eu já fiz uma vez Vamos combinar? Combinar uma viagem para São Paulo Todo mundo faz uns conteúdos Duvidos Vocês não vão Vai que vai? Vocês não vão Gente, São Tom Eu tenho essa Meu exorce muito bonito Ele é parecido com o Salvador É o mesmo do Salvador É a pessoa mais bonita É a pessoa mais bonita do Salvador É a pessoa mais bonita do Salvador Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste Vai Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste A foto Bruna A foto Bruna A foto Bruna A foto Bruna Levanta, vem aqui Bruna Você tem que ficar ali Não, não, não Estamos aí Vai para lá Bruna Vai ali Vai para lá Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Galma Vai cara dele Hai, cara de malvadão Rapaziada, ontem eu Postei um vídeo Calma aí Ontem eu postei um vídeo Na verdade eu repostei um vídeo Que deu copyright Aí o que aconteceu? Eu reeditei E ele de novo deu copyright Vou escolher ele de novo A partir de agora é só o resto do vídeo Que eu já postei Então você que não assistiu o último vídeo Assiste porque tá da hora essa resenha Você que já assistiu Aguarde os próximos vídeos Porque o próximo eu filmei o Ronaldinho Gaúcho Mandando umas manobras no futebol Que vocês nem imaginam E é nóis, deixa muito like Se inscrevam no canal e bora pro vídeo agora O bicho testando a câmera nova Rapaziada Tamo aqui no quarto de hotel nesse exato momento Mano, já muita coisa aconteceu Quem tá me acompanhando Pode deixar, pai Quem tá me acompanhando no Instagram Já sabe, já viu em primeira mão Tudo que tá acontecendo O Ronaldinho veio Fala aí, pai, como é que foi? Ronaldinho, Deolane, Cremosinho Não, nunca tinha visto na minha vida Gente, o Ronaldinho Simplesmente ele era uma foto Eu tava tomando uma com o Ronaldinho No meio com o barco A gente tomou uma com o Ronaldinho Foi Foi maravilhoso Mano, eu não tava nem acreditando Na hora que nós tava almoçando Eu postei até no meu Instagram Mano, algo como é que pode, né? Eu almoçando aqui assim, ó Eu falei pro moleque Me filma aí, ó Tipo, eu tava comendo E o Ronaldinho tava tipo aqui assim, ó Tá ligado? Aqui assim, ó É, aí mano Segurança na porta Mano, que moral, rapaziada Mano Ó, deixa eu... Cadê que eu ia mostrar pra vocês? Ó, banheirão chave Ave Maria, já tomei um banhão Já tamo bonito, já tamo chavoso Aliás, quem falou que eu sou bonito, né? Eu tô falando Você que não tá me acompanhando no Instagram É porque perdi minha conta oficial Por enquanto Em breve, com fé em Deus Eu vou estar recuperando a minha conta oficial É a minha conta A reserva agora é Donas.progresso Donas.progresso Então, você me siga lá Pelo amor de Deus Pra você acompanhar tudo em primeira mão Vou deixar umas imagens aqui De tudo que tá rolando Tem muito conteúdo pra postar aqui Eu tenho que editar muita coisa Tem muita imagem Que eu quero pegar no Instagram E trazer pra cá Porque eu postei muita coisa lá no meu Instagram Reserva Por isso que é muito importante Você me seguir no Instagram E, mano Esse robô entrou pra história, mano Sério, vou fazer Só até agradecer Pessoal da Betzord, mano Putz, filho, mano Eu tô feliz demais Tô aprendendo a parada, tá ligado? Tô me esforçando também Pra entender cada vez mais Porque é uma parada difícil Mas basicamente é o quê? A pessoa vai aprender lá A apostar A fazer cash out A fazer cash in Que é, no caso Apostar Ou, ah, eu não quero Por exemplo Você apostou 50 reais Eles ensinam lá Às vezes a apostar Até não perder os 50 reais Durante a partida Você vai ter um robô Que ele vai te mandar As probabilidades Todas as estatísticas Chute a gol Tudo certinho Pra você entender E ele vai E através das informações Daquele robô te passa Você consegue ter um filtro De aposta, tá ligado? Eu mesmo Consegui melhorar Minhas apostas, tá ligado? No começo Eu tava apanhando um pouco Pra entender Como é que funcionava Mas, mano Depois que eu entendi Cê é louco A parada Tá começando a acontecer Acho que todos os links Estão na descrição Tamo junto E aí, Fifi Satisfação Ficar no seu quarto, hein Meu parceiro Tamo junto Tamo junto, hein Eu nunca Nunca interagei com o Dona De nada convivendo Agora no quarto Tá aqui Da hora, Fifi Da hora Por um dia, pô Por algumas horas Tamo junto, meu irmão Já descobri várias coisas dele Na verdade, Fifi Eu acompanho o seu trampo Mas a gente trabalha demais Você mesmo não deve assistir Todos os meus vídeos Não tem como Você não deve conseguir assistir todos os vídeos Do Brunão Não consegue, não existe Você tem que falar Ainda mais da gente Trabalhando com isso, né, Fifi Isso, tá ligado É muito intenso Pra gente também Que é produtor de conteúdo Orra Fala assim, né Cansativo, mano Instagram O WhatsApp Até mesmo Isso Isso Tá ligado Do nada O Instagram Pra você fazer Conteúdo Tem que tomar Conta de canal Acho que você é mais intenso Você tem um podcast Deu carro Tem umas coisas Mas, Fifi Tudo é aprendizado Eu mesmo tô aprendendo Bastante aqui Nessa viagem Você acredita Que deve estar aprendendo Um pouco mais A gente vai convivendo Agora, tipo Isso que é da hora também O network Que a gente tá fazendo Com vários influenciadores Um dentro do quarto Do outro E trocando as ideias Retas É da hora Que a gente vai aprendendo Né, Fifi Da hora, né Não só então Como eu já acompanho a você Que eu disse a você Sim, sim A gente se acompanha Não assiste tudo Mas a gente se acompanha, cara É, ligado É isso mesmo É isso mesmo Da hora E é isso, meu rapaziada Tamo junto Deixa o like aí Se inscrevam no canal Comenta aí, né, Fifi Tamo junto Comenta, compartilha Se inscreve Como é que tá seu canal Lá no YouTube, Fifi Só pesquisar Cabisbaixo No Instagram Tá o cabisbaixo, né Tá o Oxi Molecão Oxi Molecão Oxi Molecão Então, ó No Instagram Tá oxi Molecão Mas se pesquisar Cabisbaixo Acho que já aparece Mas é melhor pesquisar Certinho Oxi Molecão E no YouTube Cabisbaixo É só ele Os estourados Né, Fifi É nóis Rapaziada Dá uma ligada No resort Mano Cê é louco Isso aqui é só Recepção da parada Acabamos Acabamos de chegar Aqui Vemos de busão Parece Parece Ó o Brunão Ele mandando um salve Como sempre Ele é bom Mano Cara, é dica Caralho Mano, nós vai ficar Junto esse dia Tudo aí chapando Você vai ver que é Tem quinta Igual nós Tem quinta É Nossa, Bruno Mais alguém veio Que você cuidar A mansão lá Alguém que a gente conhece Mentira Cadê o pessoal Cadê o pessoal Cadê eles? Vai vir? O cremoso tá ali? Daqui a pouco eu vou dar uma multa nele Eu já separei meu quarto No meu quarto vai ficar Tudo bom, minha amiga? Prazer Como é que é o nome da amiga? Argolo Deolande E a Yala Meu, você é uma mulher de sorte Aliás, vocês são mulheres de sorte Eu queria ter a sorte de ficar no mesmo quarto do Brunão Porque vai ser risada garantida Uma energia boa E Muita live Nas madrugadas Mandando um salve Brunão, eu te amo Eu sou seu maior fã Você tá ligado, né meu parceiro? Eu tô muito feliz de estar aqui com você, mano Qual pode mais gente, viu? A gente tava onde? Falaram grau o pão, né? Primeiro a gente tava na mansão baroma Isso Aí do nada Bruno, bora pra cá, boando a serra Vamos Aí o Matuto, né? Pegou lá pela minha mão Bora Caralho E foi com o Matuto Pra você ver como é, né? O Matuto é hypado? Ele tem um hype Mas não é o cara mais hypado do mundo Mas Deus uniu as forças de vocês dois E o bagulho Até então o Matuto Você não conhecia o Matuto antes? Até então eu não conheci o Matuto E o Matuto não fazia parte da mansão Aí eu Nossa, um dia eu fecho de força com a mansão Amém E o Matuto tá lá até hoje, né, Fifio? Dando maior força Você tá na mansão ainda? Firme e forte, Fifio? Integrante eterno da mansão baroma Ah, moleque E do grau pão também Do grau pão também Você viu que eu peguei uma mansão lá, Bruno? Eu quero você na minha mansão Vamos lá, né? Vamos? Vamos, vamos Então fechou Vamos pegar essa fila aí? Como é que? Como é que é essa fila ali? Você tava lá na frente, né? É Eu vi que o pessoal te tirou da posição que você tá Onde você tava? Isso Olha aí o pessoal Opa, tudo bom, meus amigos? Beleza? É o seu pessoal? Olha aí Você tá com essa equipe toda? Oi, velho, pessoal Olha aí Esse brome é seco Bora, bora, bora O Aranquino, Aranquino, o Peixo e o... O... O Viagre O Viagre Viagre Não, Salvinho, Bifio, não, Salvinho Viagre Viagre é forão Não, não, não vai lá do Brunão, não Não dá liberdade pro Brunão, não Confia Cadê? Manda a dança aí, manda a dança aí, Brunão Não, vocês que tem que mandar Até que um funkzinho se encaixa O que é o seu negócio, Brunão? É o bregamelo, o bregamelo Ah, o bregamelo Ah, o Brunão roubando a cena na parada, bianna Aê, Brunão, você é zica, mano Você é alegre É o de moto? Você me deu um susto, hein, Brunão Um susto, hein Ô, esse cara foi lá no rolê Eu falei, Brunão, sai de perto das motos Põe um capacete Não queria colocar capacete Colocou o capacete obrigatoriamente Fala aí o que aconteceu Foi acelerar Foi dar um grau, não caiu do grau? Caiu, mano Caiu, machucou a costela Tá zero, Brunão? Parou as dores pra respirar? Parou a dor pra respirar? E na hora de... Tá doendo? Tá maravilha Eu tô vendo Eu tô vendo lá no OnlyFriends do Brunão, lá, ó Ih, rapaz Aí é frieza, hein, Brunão É nada, não é frieza não OnlyFriends do Brunão Então como é que tá seu Insta lá, Brunão? Esquece E a rapaziada aí? Apresenta a rapaziada aí O Instagram deles lá, como é que tá? Pessoal que explodiram na dança, né? Ó, tem gente que diz assim Bruno, como é que eu faço pra... Pra chegar na mansão Pra ir pra mansão Como é que eu faço pra chegar a ter o meu sonho realizado? Falei, os caras da dança se tornaram um fenômeno E você também, que tem um sonho Acredite em você Eles acreditaram neles, né? Eu saí lá do meio Eu saí lá da colônia, né? Do Prau Ajó, do Aratão, do Urussar Pro mundo E por que você não pode? É isso mesmo É verdade? É isso aí Vocês vão na dança, Bfio? Qual que é o canal de dança de vocês? Pra divulgar pra rapaziada? Ele tá com estour... Desculpa a ignorância, eu não manjo É? Rei do Pizeiro, é Rei do Pizeiro, eu já ouvi falar, hein? Tá estourado, hein? Estourei a do Pizeiro E depois esturei com a menina do Brega Caralho Estamos duas Porra! Vocês vão me ensinar uns passinhos aí de dança aí? Eu quero sair daqui e o Tik Tok é formado Eu sou ruim no Tik Tok, hein, mano? Eu sou o pior no Tik Tok Eu tenho, acho que, 10 mil seguidores no Tik Tok E eu me esforço, hein? Mas eu nunca tentei dançar Você vai me ensinar hoje Fechou? No Tik Tok eu não sou... No Tik Tok eu não sou... O que você faz no Tik Tok, Bruno? Porque você é hypado no Tik Tok e no Kawaii? No Kawaii eu não sou, não No Kawaii eu nem uso o Kawaii, quase Agora no Tik Tok a gente é um pouco estourado Como é que tá o seu Tik Tok? Labrou diferente também? Brou diferente também Do mesmo jeito do Insta? No YouTube, no Instagram Já vai achar No Tik Tok, no Instagram, no YouTube E no X-Vídeo, Brunão? E diz a Sanche Rapaziada, acompanha essa resenha Aliás, final de semana não A semana vai ser, ó Só resenha, só risada com todo mundo Vários influenciadores Dá ligado o tanto de influenciador, ó Mano, o bagulho vai ser da hora, mano E a energia é da hora porque Eu mesmo gosto de gravar com quem sou amigo O Brunão mesmo é meu amigo Meu amigo pessoal Então, mano A resenha sai naturalmente Tá ligado, rapaziada? Então Se inscreva no canal Acompanha E é macho, mano Verdadeiro é revoar Verdadeiro Faz propaganda da Starter aí Não, não, no Starter Eu prefiro fazer tudo aqui, ó Não, não Eu prefiro dar punselha Do que derrubar no Starter O Starter não tá me dando nada Olha lá Olha lá Olha lá Os mil reais mais fáceis da vida dele No palco 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 Cadê o microfone? Microfone aí pro artista Microfone aí pro artista aí Cadê o microfone pro artista aí Tira que eu cantar aí, MC aí Quer uma oportunidade aí Dá uma oportunidade pro MC aí Que é vocês aí, um monte de famosos aí, ninguém marca o cara Aê Aê bigode, caralho Foi fio real, gostoso Aê Foi fio real, ia subir aqui Ia mandar só uma palhinha Vai Busca minha, certo? Certo Espero que vocês gostem Uhul Gostoso Hoje tá jogado, pretão Eu vou de pé em minado Gente na favela, de robô magrela Eu vou tranquilão Hoje tá jogado Hoje tá jogado, pretão Tranquilo, eu vou de pé em minado Gente na favela Robô magrela Eu vou tranquilão Vou mandar um a outro, me dá preste a minha aí Eu e o outro vou me seguir lá Já renda, rapaz Já renda Vem que nós é chavão, tatuagem na cara Abraço lacradão, molecão enjoado Já tô daqui que bom, né? São letreiro Pode avisar que o pretão tá jogado Já tá roda, tá desce, não volta Já tô com a roda, tá desce, não volta Já tô com a roda, tá desce, não volta Já tô com a roda, tá desce, não volta Já tô com a roda, tá desce, não volta Já tô com a roda, tá desce, não volta Já tô com a roda Já tô com a roda Já tô com a roda Tá certo, ninguém deu oportunidade pro amigo Mas é isso CPF, bigode Máximo Você não vai tomar de ui CPF não, porra Esse cara é palavra de on Pode ir para Bora, pode ir para Papo reto 411, presente 848, 50 Já fui, já fui, ó Vixe, meu celular tá fraco aqui, hein, meu Internet Não autorizado Não autorizado, hein Cantou, cantando Ih, bigode Cantou já, já cantou Eu esqueci o celular em casa, viado Meu celular tá sem internet, viado Tá sem internet, depois eu faço Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho Vamos ver o que vai, não tem Aí, rapaziada Aí, ó Foi um monstro, tio Desafiado, se esquece Ele quis parar, eu poderia ter continuado Ele que puxou a resposta também, entendeu? Não, vou pagar o parceiro, né Porque o Nubank não abriu, não põe o Pix aí, parceiro Abriu o Santander, vai no Santander Oi, hein O mais fácil, inclusive O mais fácil não, parceiro Não é fácil não Não, foi fácil, foi fácil Aí, pagar novo contato Põe aí, você tem Manda aqui, manda aqui Tá aprovado A conta dos homens tá recheada Tá recheada Mais mil, mais mil, mais duas músicas, Bretão Chegar no dono do bagulho ali Olha os outros mil, hein Não, eu não vou dar mais mil, parceiro Porra, você tem que mandar mais mil, parceiro Coloca o desafio do mais mil aí Coloca o bagulho Já transferiram aí, para lá Mais mil, subi lá em cima, mais mil Chamar o Salvador da Rima aí Desafiando um na Rima e vencer Correu, correu, correu Cantou? Cantou, cantou Vem aí, cantou Manda, pretão, manda aquele, pretão Manda Jogar no lugar O ponto de fada Viva o mesmo A ninguém, você quer ter uns três Eu sei que é chato Porque toda vez a mesma copia